Vocês, mais uma aula linda semana entrando aí Aquela dica que o tiburin dá sempre Vamos colocar mais vezes na semana, tá bom? Não fica apenas na terça-feira não Tentem colocar mais vezes, fechado? Cruza os dedos, os braços lá no alto Cai para um lado Para o outro Na frente Puxa o cotovelo atrás Troca Falta os braços dizendo não Dizendo sim Talvez O cotovelo na linha do ombro Gira para o ombro, de um lado, de um outro Associa nas pernas Gira para o ombro, de um lado, de um outro Vale embaixo Subir Cai para um lado Para o outro Panturrilha Troca Puxa Puxa a perninha Trocou Beleza, galerinha? Vamos começar com um polichinelo, tá bom? Vocês vão fazer um minuto dessa vez Fechado? Um minutinho Tá bom? Um minuto Depois do deslocamento lateral Vem e volta Vem e volta Vem e volta Tá bom? Um minuto também Aí descansa Isso aí, galerinha Agora vamos entrar na parte principal, tá? O tibu está usando, utilizando uma bola Caso você não tenha uma bolinha Coloque um... Amasse uma bolinha de papel No formato de um fio Para fazer uma bolinha Fechado? Nessa linhazinha branca aqui do tio Eu vou conduzir ela Com a palma da mão Não vou segurar com a ponta dos dedos não, tá? É, ó Deixar ela solta Me equilibrando Vou E volto Aí eu vou trocar de mãozinha Vou E volto Agora eu vou Podem repetir aí Umas quatro vezes, tá? E de volta Com o direito E de volta com o esquerdo Agora jogar a bola para o alto E segurar com a mesma mão E, ó Trabalhar na linha Pode fazer linha de chinelo De... O rejunte do chão Ou uma linha em próprio imaginário Fechado? Então vamos lá Vou e volto Tentar Tentar padronizar Uma altura dessa bola Tá bom? Nem muito alto Nem muito curtinho Baixinho E nem muito médio Ó Padroniza, ó Fechado? Agora na linha Vou trocando de bolinha De mão, ó A bolinha sai daqui de baixo, tá? Vou e volto Agora Vamos tentar bater palma Quando eu estiver no alto Tá? Sem as minhas mãos Ó Ó Vou e volto Fechado Pode fazer também As quatro vezes Agora é o seguinte, galerinha Eu vou escolher um lado Para ficar Da linha Vou ficar a bolinha Do outro lado Assim que eu ficar Eu puro Do lado da bolinha Então, ó Vou e volto de frente Fechado? Quatro vezes De lado Minha marca Vou sempre tentar pular De lado E, ó Jogar a bola É sempre na linha branca Tá? Não aqui na frente Não Na linha branca Fechado? Então vamos lá E volto Fechado, galerinha? Quatro vezes também Tenham uma ótima semana Fiquem com Deus Tá? Descanse E Semana que a gente Estamos aí novamente Um grande beijo Beijo Tchau, tchau Tchau